Um cantor, tava azeto no show. É, tá com TPMs. Tem uma dura dos fãs. Cês pensam que só mulher que tem TPM, homem também tem. Tem, é mesmo. Sabe o Pablo Arrocha? Eu gosto dele, mas ó, nesse caso aí, ele se irritou com o uso de celulares durante um show na Bahia. Aí os fãs foram lá, tentaram, eles entregam os aparelhos, né? Pro, pro, deixa, coloca o aparelho na mão do famoso pra ele tirar foto. Tira foto comigo. E aí o Pablo pediu, olha gente, espera aí, espera o show acabar, senão eu não consigo me concentrar aqui, né? E ele falou pro povo largar o celular ali e prestar atenção no show. Vamos ver primeiro então a bronca que ele deu, depois a gente comenta aqui. Ó, antes de eu continuar o show, eu já vou avisando logo. Não vou tirar selfie agora. Então guarda o celular, curte, canta, dança e no final eu pego o celular de vocês pra gente tirar foto. É porque atrapalha a gente, vocês nem curtem e nem eu canto direito. Nem curtem um show dando celular e nem eu canto pegando o celular toda hora. Então no finalzinho, eu aviso pra vocês, deixa só lá na câmera que eu vou tirar foto. No final, beleza? Nem eu curto show, nem vocês curtem. Eu acho assim, talvez ele tenha até razão. Tiro depois, sei lá, mas acho que naquele momento ele foi porque o Rudy, né? É que ele tava meio pistola. Tava com TPM, eu falei. Não tem o canarinho pistola? Tava meio pistola. Tava meio pistola. Tira o botão do lado.